Foi na sexta-feira que eu encontrei Maria Mulamuna Lixeira Foi na sexta-feira que eu encontrei Maria Mulamuna Lixeira Ela falou e disse pra mim, eu sou Maria, minha morada é aqui Ela falou e disse pra mim, eu sou Maria, minha morada é aqui O que você vê não é só o lixo, por trás dela entre o outro feitiço O que você vê não é só o lixo, por trás dela entre o outro feitiço Sou maluqueira, sou da pavirada, moro no lixo não te devo nada Sou maluqueira, sou da pavirada, moro no lixo não te devo nada Sou maluqueira, sou da pavirada, moro no lixo não te devo nada Sou maluqueira, sou da pavirada, moro no lixo não te devo nada